Boa tarde, senhor. O que que aconteceu? Eu fui atingido com uma bala perdida no olho. Sangue do cordeiro. Como é que é seu nome, fi? Moça, é urgente. Tá doendo muito. Vamos ficar cego. Ah, mas é que a tia precisa fazer a sua ficha aqui, né? É João, João. Ah, tá. João de quê? Ai, é João Marcos, por favor, moça. Chama o médico. Certo. Você tem quantos anos, fi? 25, moça. Pelo amor de Deus. É que do... João, 25. Bala perdida. É urgência, João? Tem, moça. Chama o médico, por favor. Doutora Solange. Boa tarde, boa tarde. O que que aconteceu, Regina? Doutora Solange, esse paciente disse que tomou um tiro de bala perdida, diz ele. Perdida? Hum, sei. Tá doendo muito, doutora. Pelo amor de Deus, me ajuda. Tá, deixa eu ver, fi. Pode caminhar pra triagem, fazendo um favor. Tá, então vamos lá, João. Tira a pressão, pesar. O quê? Nossa, mas precisava de tudo isso? Solange do céu. Esqueci de perguntar onde ele trabalha. Ah, então espera ele acordar pra fazer o cadastro direito. Ah, é melhor, né? Próximo. Félix, pode apagar o quadro pra mim? Ô, professora, peraí, eu tô copiando ainda. Eu deixei 20 minutos pra copiar, você não terminou ainda? Eu tenho que passar mais matéria, pode apagar. Claro, prof, apago sim. Se você apagar o... A professora mandou apagar, querida. Amor, amor, apaga pra você que eu quero gravar a cara. Se toca, encardida. Ah, ah! Ah! Ordinário! Turma, posso apagar o quadro? Preciso passar mais matéria. Ah, peraí, prof, só um minutinho. Prontinho, prof, pode apagar. Já copiou, Sabrina? Já sim, prof. Esses jovens de hoje em dia, viu? Vou te contar. Ô, Gui, devolve minha borracha. Eu te devolvo se você falar que me ama. Ai, velho, eu não vou falar isso, não. Oxe, ai, que ódio. Vai, que que custa? Eu sei que você me ama, fala logo. Mas eu te odeio, eu não vou falar que eu te amo. Aff, devolve logo minha borracha. Se você não falar, não devolvo a borracha. Ô, Gui, devolve minha borracha, não vou lá na diretoria. Tô esperando você falar que me ama? Ai, que ódio, velho. Tá bom, eu te amo, Gui. Tá satisfeito? Agora devolve minha borracha. Repete, eu não ouvi direito. Eu te amo, Gui, já falei, devolve. Eu sei que você me ama, toma. Ai, você se acha, né? Eu nem gosto de você, não. Só falei pra você devolver minha borracha. Que que é isso, Sabrina? Tem matéria no quadro? Ai, professora, é alguém que tem que comer borracha. Vai fazer um gracinho. Quem é que vai fazer a chamada pra mim? Que eu vou lá na coordenação fazer uma coisinha. Sabrina? Eu? O que? Você não é capaz de fazer a chamada pra mim? Tá bom, né? 22, Vinícius Souza. Aqui. 23, Vinícius Marques. Presente. 24, Vitor. Presente. Oi, eu, 24. Ih, lá ele. Com boca, velho. Ah, eu quebrei a minha mão. Oh. Ai, eu também quebrei. Ih, lá ele. Silêncio. Ai, o soldado 24. Ah, ah, ah. Mas o que é isso, Sabrina? O caderno da chamada? Ordinária. Vai já pra coordenação. Eu não aceito violência na minha sala. Amor, amor. Tô defendendo o Vitor. Tô zoando ele só porque ele é o número 24. Ah, se você quer que eu vá pra coordenação. Eu quero saber. Agora você vai conversar com a Sandra lá na coordenação. Tá bom. Eu vou. Eu vou porque eu tenho minha vida bem bonita lá fora, querida. Segui isso, turma. Senão todo mundo vai levar a advertência. Já eu volto. E aí, tia, quanto que tá o sorvete? A casquinha uma bola tá dois reais e a casquinha duas bolas tá quatro reais. Uh, duas bolas lá, ele. Lá quem? Ai, esquece. É gira de jovens. Ai, eu vou querer uma casquinha com duas bolas. E você, amiga? Ai, eu quero igual o seu, amiga. Quais sabores? Ai, eu quero de chocolate com muriango. Eu vou querer baunilha com morango. Ah, perfeito. Vou lá preparar pra vocês. Ai, fia, chocolate acabou. Então pode ser baunilha com muriango. Ah, perfeito. Pera aí, só um minutinho. Ih, fia, se eu falar que baunilha acabou também. É, vendeu tudo. Oxi, mas qual opção você tem aí, então? Ah, nós temos leite condensado. Ah, então pode ser leite condensado com muriango. Tá, vou lá preparar só um minutinho, viu? Sangue do cordeiro. Ô, seu leite. Chamou, Regina? Acabou todos os sorvete? É, se não tem lá no freezer, acabou mesmo. Então, fia, acabou tudo. Oxi, mas não tem nada nessa espelunca de mierda? Por que que tá aberto? Oxi! Ai, a treva. Vamos embora dessa espelunca, amiga. Vamos, Beste. Pode ter que ter falência dessa espelunca já. Regina do céu. Por que você não me avisa que acabou tudo o sabor, seu leite? Tá, nós vamos ficar aqui no banheiro mesmo? Ah, sim. Algum problema? Ok, mas antes, me conta o porquê você sentiu vontade de ficar comigo. Ah, com certeza os seus cabelos são lindos. Obrigado. Algo mais? A sua boca, carnuda? Não tem mais alguma coisa? É... Os seus pés? É só isso. Cruz! Eu, hein? Vou embora. Ah, ah, ó, vou volta aqui. É, ó, olá. Oi. Você vai usar o banheiro? Aham. Nossa. O quê? Você viu algo bonito? Eu sempre quis ter olhos claros e lindos assim. Ai! Oh, oh. Ai, o que você fez com meus olhos? Machucou? Hum, marvinha. Tchim, meu do céu. Para de ficar comendo as uvas do mercado, você não pode. Que vergonha. Ah, quem disse isso, Elenji? É a mesma coisa de você estar roubando, não pode. Ah, para de graça, tá, mãe, marvinha. Ah, ô, moça, com licença, não pode ficar comendo uva, né, sem pagar. É, com licença, é, não pode. Eu falei para você. Parece criança, moça. Ai, que vergonha. Ah, tá, moça, desculpa, então. Eu vou pegar só essa uvinha que eu quero e vou lá pesar. Ah, uma uva somente também não dá. Tem que ser o caixa todo, pelo menos. Sai do cordeiro. Como assim eu não posso levar só uma uvinha? Ah, porque a balança não detecta, né? Porque é só uma uvinha bem levinha, né? Ah, seu Elenji, isso aí está errado. Mas eu só quero uma, moça. Como que eu faço? Ah, leva um caixa, vai ficar baratinho, aí você come. E eu não posso comer só uma para matar a minha vontade aqui? É, infelizmente não, é crime. Toma, pega uma. Daqui logo, vai. Ah, deixa de frescura esse olhante. Oi. Cala a boca. O que é que está uvinha daqui? Não vai pegar não? Depois eu pego. Está tranquilo, eu estou... Vai logo, pega essa mierda aí logo. Está bom, eu vou pegar já. Pobre inocente. Aqui seu produto e seu troco. Volte sempre, viu? Obrigada. É, pera, está faltando um real. Uai, mas você me deu uma nota de 20, deu 15,50. O troco é 3,50, está certo? Não, não, não. O pote era 15,50, eu te dei 20. Tinha que voltar 4,50, não 3,50. Sangue do cordeiro. É isso mesmo, moça. Estava errado, desculpa, viu? Aqui o que faltou. Obrigado, viu? E mais atenção na hora de dar troco para os outros. Desculpa, senhor Leandro. Olha, Regina, eu já te falei. Presta atenção na hora de dar troco para o cliente. Mas eu estou dando o meu melhor. Você me desculpe, mas o seu melhor não está sendo o suficiente. Você coloca o produto na prateleira errada, você coloca preço nos produtos errados, você dá troco errado, tudo errado, Regina. É, é, você está chorando? Não precisa falar assim comigo, senhor Leandro. Desculpa, Regina, é que eu estou nervosa. Para de chorar, vem aqui, me dá um abraço. Desculpa, viu, minha amiga? Eu quero te roubar para mim. É, é, você pegou o cerveja de maranho que eu te pedi, Regina? Hã, hã, sorvete de moriango, eu esqueci. Pode deixar, Celeste, que eu vou lá buscar o sorvete de moriango. Vai lá, então. Licença, professora Caldete, eu vim buscar a Sabrina. Sabrina, arruma essas coisinhas, e sua mãe está te esperando lá embaixo para fazer o pré-natal, tá bom? Tá bom, dona Sandra, já estou descendo. Pré-natal? Você está grávida, Sabrina? Uhum. Grávida? Menina, estou rosa, chiclete, gol, babalute e doutifrute. Está de quantos meses? Até de sete meses. Sangue do cordeiro, foi descobrir só agora? Ah, eu até desconfiei, né? Eu estava engordando muito em pouco tempo, mas eu pensei que era só bosta, né? Mas aí eu fiz o teste, deu positivo, fazer o quê? Mas e aí, Sabrina? Conta aí, quem que é o pai? Brinta. É? Papai? Eu não sei, mas não importa também. Eu vou criar ele com todo o amor do mundo. E outra? Eu não vou criar ele sozinho. Eu vou criar com Jesus Cristo, pois lá em casa todos nós servimos ao Senhor. Amém, que Deus abençoe muito e vem com muita saúde, viu, filha? Obrigado, prof. Tchau, gente. Crê em Deus, pai, desse tamanho já é mãe. Eita, como é santa essa serva do Senhor. Tu não vale um real, tilanga. Boa tarde. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Eu vou precisar de troco. Troco pra quantos? Pra 60. Eu sento. Pera, 60 mesmo? Uhum. Tipo, 30 mais 30 é igual a 60? Igual a 120 dividido por 2, que é igual a... Eu sento. Uau, que isso, hein? Aqui só troco, mostro de 60 reais. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, a nós todos. Ô, soco, Tonhona, cadê a caneta que a mamãe comprou pra mim? É essa daqui? É essa daí mesmo, o que você tá fazendo com ela? A mamãe comprou pra mim, bicho bu. A mamãe comprou pra mim, ô, só cebosa, imunda, encardida. Sujo, fedoreno. É bem eu que não tomo banho mesmo, ô, cracuda. O quê? É mentira dele. Idiota, eu te odeio. É bom mesmo, cebosa, fedorenta. Eita. Ih, ó lá, os dois vêm de mochilinha combinando. Que fofo. Ah, porque essa invejosa fica com inveja e tem que comprar tudo igual pra ela, folgada. Inveja de você. De você eu tenho pena, ô, encardida. A mamãe comprou pra mim primeiro. Você tem carrapato, o que você tá falando, ô, garota? Sai daí, você é adotado. Gente, eu tava brincando, não precisa brigar. Sarnenta. Ai, seu, seu lixo, seu idiota. Eu te odeio. Essa talarica aqui por acaso da sua irmã, que a gente vai meter o pau nela, que ela tava dando em cima de namorado dos outros aí. Me ajuda. Eu não conheço a daí não, oxe, pode bater. O quê? Bota aqui isso. Agora você vai ter o que você merece, sua vagaba. Ô, Scott, feliz dia dos namorados. Oi, Gui. Oi, você sabia que hoje é dia dos namorados? Eu sei, daí. Você quer namorar comigo, Gui. Sai daí, sua prostituta. O Gui é meu namorado. O Gui, você quer namorar comigo? Sai, sua imunda. Eu falei primeiro. Sai, ele é meu. Ai, essas garotas são patéticas. O que ela vê nesse garoto? Só porque ele é do terceiro? Eu. E aí, titioquinha do nono. Oi. Feliz dia dos namorados, bebê. Mas eu nem tenho namorado. E eu também não. Olha que coincidência. E daí? Me diz aí se não é o destino, então. Bora passar o dia dos namorados juntinho, agarradinho de coxinha. Amor! Amor! Circulando, meu filho. Eu não quero nada por você, não. Eu, hein. Ela deu um fora nele? Quem isso, rapariga, pensa que é pra dar um fora no Gui? Depois não vem correr atrás arrependida, hein? Ai, autoestima de homem. Eu devia ser encapsulada e vendida, nossa. O que tá acontecendo com você, Maria Joquina? Sempre foi tirar 10, tirou 5. Desculpa, prof. Não, você não tem que pedir desculpa, não é mim? Você tem que prestar atenção mais nas aulas, parar de baguncinha e estudar mais, mocinha. Amor! Amor! Você tá chamando minha amiga de burra? Ela pode ser burra, sim. Ela é burra igual uma porta. Ela pode ter bafo de bosta. Ela pode ser cachaceira e talarica. Mas ela tem um coração bom e é isso que importa. E outra? Eu tirei 8. Por que ela tirou só 5, sendo que ela colou de mim? Ah, 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 ah. Você passa o que no seu cabelo pra ele ficar assim? Banho de porco, porque tá só o seba. É, o que você falou pra minha amiga? Repete. Eu perguntei o que a sua amiga passa no cabelo pra ele ficar tão ceboso assim. Ordinária! Ralando! Sua pirralha de merda! Você não sabe com quem você tá se metendo. Vou chamar as garotas do terceiro pra te dar um pau. Amor! Amor! Sabe que você é do nono ano, você acha que você tem alguma autoridade, querida? Vazando, ralando. Chama até o Papa, se você quiser. Beste, não liga pra que essas garotas falem não, tá? Seu cabelo é ceboso sim, mas só eu posso falar. Ai, isso é uma vaca mesmo, né? Amanhã você vai embora, viu, menino? Você tá há uma semana aqui já. Ué, por quê? Porque gasta muita energia e tá comendo demais também. Ué, o que que tem? Ah, o que que tem? Você vai pagar agora? Você vai pagar a conta de energia que tá vindo 450? Você vai comprar comida, fazer a compra do mês? Sangue do cordeiro. Não fala assim com o namorado da sua filha, não, seu Lange. Ah, calma nada, Regina. Calma nada, esse moleque é muito folgado. Ô, ô, calma aí, sogrinha. E não me chame de sogrinha, que eu não deixo a intimidade pra você, não. Para de falar assim com o meu namorado, mãe. Então, por isso mesmo, ele é só ser o namorado. E tá há uma semana já aqui na minha casa comendo, gastando energia. Não, Giovana, eu vou embora, não vou ficar aqui, não. No lugar onde eu sou bem-vindo, eu não vou ficar, não. É melhor mesmo. Não, Guilherme, você vai ficar. Se ele não ficar, eu também não fico. Eu vou embora dessa casa. Vamos, Guilherme, no meu quarto você é bem-vindo, sim. Tá bom, meu amorzinho, vamos. Regina do céu, eu não suporto gente folgada. Você quer uma massagem pra relaxar, seu lanche? Adeus, professora. Ah, tchau, Guilherme. Boa sorte, viu? Desculpa qualquer coisa. Guilherme, Guilherme. Praga, sobe aqui. Adeus, Maria Joaquina. Tchau, Guilherme. Graças a Deus eu tô livre de você. Adeus, diretora Sandra. Ai, como o tempo passa rápido. Adeus, viu, Guilherme? Boa sorte na vida e juízo, viu? Aqui pra você. Vai pro inferno. Segue do cordeiro. Ainda bem que eu tô livre de Simon Diss. Adeus, tia. Oh, fi, dá aqui um abraço na tia. A tia vai sentir muita falta de você também. Eu vou sentir tanta falta de senhora. Boa, passarinho, boa. Adeus, adeus. Mamãe, tô indo ela pra casa do papai, tchau. Hum, tá bom, juízo, viu? E se seu pai falar alguma coisa de mim, você me fala, hein? Oxe, você se importa? Não, né? Óbvio que não. Que pergunta besta, eu, hein? Ah, tá. Vai, cheguei. Ai, ti bebê lindo. Ah, até que enfim. Quem que é essa daí? Prazer, eu sou a Jéssica, namorada do seu pai. Não, o quê? Ai, o seu pai me falou tão bem de você. Eu não vi a hora de te conhecer, coisa linda. Não posso dizer o mesmo de você, né? Preparei um presentinho pra você. Senhor? Caramba, tá mais generoso que o meu pai. Ai, já pega esse dinheiro pra levar as menininhas com o meu lanche. Ah, claro, claro. Vou levar sim. Mamãe, cheguei. E aí, como foi lá com o traje? Não, ele não falou nada de você, não. Mas eu conheci a nova namorada dele. Namorando? Aham. Aposto que é uma baranga horrorosa, horrível. Porque ele tem um péssimo gosto. Ela é linda, maravilhosa. Um loiro, assim, impecável. Look babadeiro. E ela é muito legal. Ela me deu 100 reais. Vou lá gastar meu dinheiro, então. Mas ele já tá com outra, sem vergonha. Só faz sete anos que a gente se separou. Mamãe, leva esse gatinho realista. Eu sempre sonhei em ter um gatinho de brinquedo. Ei, lá velho. Eu tô com o dinheiro contado. É, deixa aí. Na volta a mamãe pega pra você, pode ser? Sério? Você vai levar mesmo? Claro, mamãe promete. Ai, Deus, você vai ser meu. Vou comprar na volta sim. Na volta de Jesus Cristo. Como a senhora foi incapaz? Não é porque eu sou um pré-adolescente de 25 anos que eu vou deixar isso barato, mamãe? Filho? Ai, que surpresa boa. Você nem avisou a mamãe que vim. Lembra daquele brinquedo que você falou que ia comprar na volta há 10 anos atrás e nunca comprou? Cruel! Desumana! Oh my God! Amiga, olhe discretamente. Cadê? Ai, que menor aprendiz gatíssimo. Tô apaixonada. Ai, que saboroso. Sai, tariga. Tira o olho. Eu vi primeiro. Amor, amor, não tenho culpa de ser a mais bonita. Ai, ele me olhou. Oxi, e o que que tem? Ele me olhou e sorriu. Ele tá tão no meio. Ai, que ludida. Ai, amiga, será que eu vou lá pedir o número dele? Vai lá logo. Tá bom, vou lá. Oi, com licença, desculpa atrapalhar. É que a minha amiga lhe pediu o seu número. Mona, eu gosto da mesma fruta que a senhora. Se bobear, até mais. Mas por que você tava olhando pra mim e sorrindo? Ai, eu amei essas mechas no seu cabelo. Achei babadeira. Ah, claro. Mona, pera. Eu tô parecendo hétero assim? Ai, cruz estar prendido. Deve ser por causa desse uniforme breguíssimo. Ai, que vergonha. Ai, ele tá tão na sua. Cala a boca, arco idiota. Amiga, me empresta uma caneta aí. Ai, de novo, Sabrina? Você não disse que ia comprar uma caneta? Falei, ué, mas quando eu tiver esse dinheiro. Você tem um iPhone e não tem dinheiro pra comprar uma caneta? Só iPhone, não. É iPhone 13 Promex. Vai emprestar ou não? Toma, me devolve no final da aula, viu? Ai, que lindo seu cantar. Ai, Sabrina, tô de parabéns, viu? Obrigado, prof. Alguém me empresta um celular pra tirar foto com o meu Samsung bem ruizinho? Ah, tira com o meu iPhone 13 Promex. Sabrina, me empresta uma caneta pra eu fazer uma anotação? Caneta? Ai, eu não tenho, prof. É, um lápis? É, eu também não tenho. Sei lá, um lápis de cor, qualquer coisa? Não. Ah, mas o iPhone tem, né? Prioridades, né, prof? Bom dia, gente. Segue do cordeiro. É, que foi? Sabrina, cadê suas roupas? Oxe, o que tem demais? São corpos naturais, como a gente vê no mundo, ué. Por que estão espantados? Nossa, aí sim, Sabrina. Ai, eu comprei o iPhone 14 Promex. Tá, mas o que isso tem a ver com as suas roupas? Você tá sem roupa? Ai, é que eu tive que vender todas as minhas roupas e as minhas coisas pra poder comprar. Ai, mas eu tô de iPhone 14. Tu vai querer sorvete de quê, bebê? O sorvete que eu quero, eu só posso chupar mais tarde. É, sapequinha. Regina! Boa tarde, pastor. O que você tá fazendo aqui na sorveteria também? Ah, é que nós somos... Já sei, já sei. Compraram a sorveteria, a sua cultura milionária e o escambau. Isso aí. Tem sorvete de quê, hein? Hoje nós temos de leite condensado, de baunilha e de muriango. Ah, me vê um de baunilha. Tá, e o seu... O seu... É o meu amigo. É, meu amigo. Ah, eu vou querer de baunilha. Ah, acabou de baunilha. Só vou ter o de muriango. Ah, então pode ser de morango mesmo. Perfeito. Dois sorvetes de muriango, saí. Sangue do cordeiro. Excelente. Após o senhor, pastor. Me chamou Regina. Acabou o sorvete de muriango? Ai, que se não tem no freezer, acabou tudo. Sangue do cordeiro. Acabou tudo o sorvete. Vendemos tudo. Como assim? Na sorveteria não tem sorvete? Oxê. E por que que tá aberto, então, se a sorveteria não tem sorvete? Onde já se viu passar bem, viu, Regina? Vamos, amigo. Ai, eu queria sorvete. Ai, a treva. Amigo do pastor? Mãe, eu dei... O quê? Parabéns, minha rapariga. Demorou, viu? Minha primeira foi com 12, hein? Ai, é que a senhora é a patroa da zãopeira, né? Nem se compara. E aí, foi com o Guilherme? Não, eu já terminei com ele. Foi só um lance. Foi com o João do terceiro. O do terceiro? Aquele gatinho? Amor! Vai, me conta. Foi bom. Conta tudo. Amor! Amor! Foi péssimo. Não dava isso daqui. Não creio. E o pior de tudo, não durou nem um minuto. Até um minuto demorou mais pra ficar pronto. Ai, fi, homens, acostume-se. O que mais demorou comigo foi cinco minutos. E olha lá. Ai, mamãe, tá tão orgulhosa que venha muito. Sim, hein? Ô, mamãe, empresta uma caneta. Eu acho que eu perdi a minha. Quantas vezes eu vou ter que te falar aqui que dentro eu sou só a professora? Ai, desculpa. Foi automático. Aqui, a caneta que você pediu. Obrigado, viu, professora? De nada. Ô, professora, eu não entendi a três. Será que você poderia explicar pra mim? A três é... Ai, eu não posso dar moleza pra ele, não. Senão os outros alunos vão pensar que eu tô ajudando ele só por ser meu filho. Eu tenho que ser dura. Não sei. Não sei de nada. Eu nem estudei que tá nessa prova aí. Não posso falar que não sei. Não sei. Ô, professora, eu não entendi muito bem o que tem que fazer na três. Ah, então, Brenda. A três é só encontrar o verbo de consoação. É bem simples, tá? Olha, tirou dez. Parabéns, filho. Tô muito feliz. Parabéns. Tirou dez, viu? Continue assim. A prof fica muito feliz. Ah, obrigado, viu, professora? Pode deixar comigo, viu, prof. Ai, a prof é uma querida, né? Onde é que tu conseguiu esse iPhone, Sabrina? Tá roubando agora? Ai, eu ganhei num sorteio da internet, é. Calma, calma. Tá bom, eu ganhei do meu namorado. Namorado? Que namorado de 15 anos tem condição de comprar um iPhone pra namorada? E quem disse que ele tem 15? E quantos anos ele tem? Ele tem 64. Não entendi. Fala pra fora, pra fora. 64? O que, garota? Não, mãe. Pera, calma. Olha aqui que ele mandou te dar. O que é isso? Um iPhone pra mim? Ai, ele não é o amor. Ai, mas não precisava. Que amor, filha. Como que é o nome dele? Osvaldo. Ah, manda um beijão pro Osvaldo. O que importa pra mim se a minha filha tá feliz. Tá feliz, filha? Ai, mãe, eu tô tão feliz. Eu nunca assisti em Vitor apaixonada. Ah, então mamãe também tá muito feliz. Em que posso ajudar, senhoritas? Oi, moço. Quanto que tá esse iPhone aqui? Que a minha amiga solente quer comprar um. Um valor que vocês não poderão pagar. Sangue do Cordeiro. Como é que é? Brincadeira. Está 11.500. Nós somos empreendedoras e futuras milionárias, viu, mocinho? Desculpe a pergunta, mas vocês conseguiriam mexer em um iPhone? Ai, é claro que eu consigo. Eu tenho até um, ué. Oh, qual você tem? Ah, esse daqui é um iPhone 14 Pro Max. Ah, interessante. De fato, você ainda deve estar pagando por ele, né? Ah, mas pra sua informação, eu já paguei. Eu paguei à vista. Mas que audácia. Senhora, se não for levar, eu tenho mais o que fazer. Com licença. Vamos, excelente. Vamos tomar um sorvete de meriango. Vamos, Regina. Eu vou comprar um Samsung Ultra mesmo. Ai, você vai querer um Pocket. O iPhone é bem melhor. E quem falou isso? Ai, você que sabe. Mas o que é isso? O que significa essa pouca vergonha, Sabrina? Oxe, o que é isso, mãe? Ué, mas você é... Ai, que nojo. Deve ser aquela vizinha que mudou essa semana. Acho que é Rosana o nome da safada. Ah, mas ninguém é obrigado a ficar ouvindo essa véia, batendo essa tilápia, véia fedoreta dela, não. Ó, mãe, se liga. Oh, ela parou. Parou, deu certo. Ha, 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 ha. Tchau. Tu quer qual iPhone, bebê? Ai, mamãe, eu não quero algo muito sofisticado, não. Pode ser o 14. Pro Max mesmo. Ah, danante. Regina. Rapazinho, pastor. Mas que dia acha que você tá fazendo aqui na loja da Apple também? Ah, é que eu excelente. Já sei disso aí. Já sei, já sei. Mas tá até na loja da Apple. Vocês estão em todo lugar. Como que pode? Eu, hein? Parece perseguição. É, eu, hein? Te conheço. Eu vim comprar um iPhone pro meu amigo aqui. Hoje é seu dia de sorte, pastor, porque esse iPhone assolante que mandou falar chique assim. Nossa, tô me achando. Tá com uma promoção maravilhosa. Bora aproveitar. Pode ser esse iPhone 14 aí mesmo. Perfeito. É o senhor mesmo que vai pagar? O meu amigo vai me dar de presente. Algum problema? Oxe, claro que não. Ah, tá. Então tá bom. Faz em 24 o cartão, hein? O restante em dinheiro, ó. Não conta pra ninguém da igreja, hein? Certo, pode deixar. Ai, eu finalmente vou jogar meu pocket fora. Passar bem, viu, Regina? Passar bem. Sangue do cordeiro solente. Ele pagou com o dízimo da igreja. Ai, você tá rindo umas coisas dessas? Eu não falei nada hoje. Sabrina? Jéssica? Ai, menina, quantos anos que eu não te vejo. Tá linda. Quanto tempo, menina? Como que você tá? Ai, eu tô ótima. Vim trazer meu anjinho pra tomar vacina hoje. Ai, que coisinha mais linda. Não. É a Sabrina? Ai, não. Mais uma. Menina, eu não te vejo desde a escola. Pois é, faz tempo, né? Esse é meu marido, o João. Esse é meu primeiro bebê, o Guilherme. Vim trazer o meu anjinho, porque tá com torcinho. Ai, que dozinho. Ele é tão lindinho. E cadê o seu, menina? Meu o quê? Ah, e o seu bebê. Você não trouxe ele pra consultar? Ah, não. É, minha mãe veio me trazer pra consultar. Ah, sim. Oi. Oi, prazer. Vim trazer meu anjinho pra consultar. Com licença. Hello. Essa é a carteira da Sabrina? Oh, e eu conheço. Ela registrou agora o nome dela, a carteira? Ela tá vindo aí. Ela não vai gostar nada, nada disso. Ai, não gostou? Me mande o processo. Ai, Bess, eu tentei avisar. Ai, é meu lugar, querida. E eu conheço, querida. Ah, você vai se arrepender de ter dito isso. Amor, amor. Tu vai sair daí, eu vou ter que te arrancar a força. Quem vai ser a mulher que vai fazer isso? Ah, 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 ah. Ah, saca a foda, saca a foda. Ah, saca a foda, saca a foda. Ah, saca a foda, saca a foda. Briga, briga. Ah, saca a foda. Cordeiro, eu tô no sextuário ou eu tô no zoológico de animal silvestre? Essa ordinária sentou no meu lugar, professora. E precisava bater na amiga por causa disso? Parece um animal selvagem? Ah, vai a merda você também, ó. Fala com a minha mão. Vai já, vassalha da Sandra agora, mocinha. Eu tô de saco cheio de você. Professora, ela machucou meu rosto, tá sangrando. Perfeito. Welcome to the matter. Oi, filha. Cheguei. Trouxe o sorvete de muriango pra você, tá? Oi, mãe. Ai, esse chapéuzão aí. Ah, cê gostou? É que eu vou no rodeio daqui a pouco. Ah, tá saindo com cowboy, né? Júlia, cheguei. Ô, Jéssica, entra aí. Tô terminando de me arrumar já. Oi, Jéssica. Ah, então cês vão pro rodeio? Sim, nós vamos se divertir um pouquinho, né? Tá pronta, Júlia? Acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, lembrei. Não pode esquecer, mas é uma importante. Oxe, filha. Cortando essa zunha por quê? Deixa a zunhona grandona igual de moça. É, tchau, mãe. Tô indo, tchau. Ah, tchau, tia Regina. Vamos com Deus, viu? Ó, não vão sair com qualquer estranho que cês conhecem aí nesse rodeio não, hein? Oi, Regina. Com licença. Oi, Sabrina. Que surpresa. Entra? Ficou vontade, a casa é sua. Ó, já pega um sorvete de muriango que eu sei que cê ama. Ai, obrigado. Igual. Ó, não é porque você terminou com meu filho que é pra você parar de vir aqui, viu? Eu adoro você. Pode deixar, ei, sogrinha. Ai, não fala assim. Eu fico triste porque eu ainda creio em Jesus que vocês vão voltar porque você é uma moça boa, correta. Ai, vai ser meio impossível. Oxe, e por quê? Porque eu já tô namorando outro. Sangue do cordeiro, não acredito. É, eu já tô namorando outro e ele é maravilhoso. Deixa eu te contar. Ele é rico. Ele paga os restaurantes mais chiques. Nossa, eu fico impressionada. Eita, que tirou essa arte grande, enquanto o Unza aí nem trabalhava, né? Ai, fia, que bom que cê tá feliz. Eu também fico, viu? Ó, já fica pra almoçar que eu tô preparando a comidinha aqui. Ai, tô mais feliz do que nunca. Esse ângulo tá bom pra você, Osvaldo? Tá perfeito, bebê. Você gosta assim? Mas o que significa isso, dona Sabrina? Mamãe? Quem que é, Osvaldo? Ah, é um amigo meu. Eu tava conversando com ele em vídeo de chamada, é? Ou você fala a verdade, ou você pode sumir da minha casa. Ai, tô me dando conteúdo. Na internet. Preciso pagar umas contas aí. Conteúdo? Tu não tem vergonha na sua cara, não? E quanto que ele tá pagando por... Conteúdo? Mil. Por vídeo. Pega esse celular e liga pro seu Osvaldo aí. Ah, não, mãe. Talvez eu perdi o cliente. Vai, liga logo. Pergunta se ele quer comprar meu também. Ai, dói. Osvaldo, o que acha de um pacote, minha mãe? Precinho. Dose dupla, melhor ainda. Dói. Oi, Osvaldo. Ô, moleque, o que significa aquelas pesquisas no computador lá? Quê? Pai, como assim? Eu fui entrar no histórico de pesquisa e tava lá. Homens pelados e gostosos. O quê? Eu... Não fui eu, não. Ah, então foi, papa. Quem que mexe nesse computador? É só você que mexe naquela bomba. Mas tem tanta gente que mora nessa casa. Por que o senhor veio perguntar logo pra mim? Eu tenho cara, por acaso? Lógico que não fui eu. Esse computador, ele tava mexendo sozinho esses dias. Eu tenho certeza que algum hacker invadiu ele e ficou pesquisando essas coisas. Mas que esconda ele é esse? O que tá acontecendo? Esse moleque tá pesquisando coisas estranhas nesse computador, hein? Acha? E o que que tava lá? Tava lá assim, homens pelados e gostosos. O quê? Não foi eu, não foi eu. Alguém deve ter mexido nesse computador, porque eu não mexi. Eu não pesquiso essas coisas. Oxe, por que que tá perguntando isso pra mim? Antônio, se o menino tá falando que não foi ele, é porque não foi ele. Olha como o menino tá apavorado. Pra que falar assim com ele? Ah, mas não é? Vai descobrir quem foi, então? Vou levar lá no Milton, que mexe nos computador, ele vai ver quem que mexeu, que ele sabe ver essas coisas. Ô, fi, depois a mãe te ensina como que apaga o histórico, tá? Mãe, mas não fui eu. Eu sei apagar o histórico. Ah, claro, claro.